O projeto se pautou ao longo da sua implantação, desde a época da prefeitura, quando o Ricardo era prefeito, até esse último ano da sua gestão, se pautou exatamente em políticas de inclusão em todos os sentidos. E essa tem sido uma pauta constante, não só através de dar prosseguimento a um prêmio como esse, que é importante, o reconhecimento pelo trabalho de pessoas que lutam pela liberdade, pela igualdade, mas, acima de tudo, porque políticas públicas foram plantadas visando exatamente essa igualdade e fazer com que o Estado seja mais justo para com as pessoas. Esse Estado teve a possibilidade, ao longo desses anos, de implantar políticas públicas a segmentos que eram invisíveis, de uma certa forma, para o poder público. E isso fez a grande diferença. E dar continuidade a isso é mais do que uma missão, é uma obrigação de qualquer gestor. E nós vamos, com certeza, dar continuidade a isso.